A paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus neste dia 12 de agosto de 2022. Que bênção, né? Louvado seja o nosso Deus! Hoje nós vamos ler capítulos especiais do livro do profeta Jeremias. Mas esse profeta especial, maravilhoso, que Deus levantou contemporâneo, um pouquinho depois de Isaías para profetizar no reino de Judá. E a missão dele não foi fácil não, porque ele estava profetizando o cativeiro. Ele estava anunciando que o povo estava em falta. E porque eles estavam em falta, eles seriam levados cativos. Olha só que coisa difícil, né? De profetizar, né? Eu estou aqui hoje para profetizar o cumprimento da Palavra de Deus na sua vida. E hoje nós vamos ler sobre o oleiro. Aquele oleiro que molda o barro, que trabalha o barro. Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você agora. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim, Jeremias 18, 1. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou um reino será arrancado, derrubado e destruído. Mas essa nação, abandonar seus maus caminhos. Não a destruirei como havia planejado. Oh, aleluia! Isso é graça. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas esta nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Oh gente, isso é muito sério. Quer dizer que quando eu me volto para Deus, Deus se volta para mim. Quando eu tiro o meu olhar de Deus e olho ao contrário, automaticamente eu estou me afastando de Deus e não recebo as bênçãos de Deus. Olha como isso é sério. Está vendo como Deus está falando ao nosso coração hoje? Versículo 11 Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração. Misericórdia! Portanto, assim diz o Senhor, quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pede a neve. Ou pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Pode secar os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de meus inimigos. Como venho, como o vento do leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Então o povo disse, versículo 18. Venham, vamos todos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei. E não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a respeito dele e ignorar o que ele diz. Senhor, olha para mim. Ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal? Cavaram um buraco para me matar. Mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los de sua ira. Portanto, que os filhos deles morram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos. Que os mais velhos sejam mortos por uma praga e os jovens na batalha. Que se ouçam gritos vindos de suas casas. Quando guerreiros atacarem repentinamente. Pois cavaram um buraco para mim e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. Senhor, tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoe por seus crimes, nem apagues seus pecados. Que eles morram diante de ti. Trata-os de acordo com tua ira. Versículo 19. Vai falar do vaso despedaçado. Olha só. Versículo 19, não. Capítulo 19. Assim me diz o Senhor. Vá e compre um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Benrinon. Que fica junto ao portão dos cacos. E proclame esta mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor. Reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel. Trarei calamidade sobre este lugar. Calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros. Ídolos até então desconhecidos desta geração. De seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com o sangue de crianças inocentes. Construíram lugares de adoração a Baal. Eles queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor. Pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete. Nem vale de Benrinon, mas vale da matança. Pois eu o transformarei, ou eu o transtornarei. Pois eu transtornarei os planos minuciosos de Judá e Jerusalém. Permitirei que seu povo seja massacrado por exércitos invasores. E deixarei seus cadáveres para servirem de alimento para os abutres e os animais selvagens. Transformarei Jerusalém em um monte de escombros. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem as suas ruínas. Farei os inimigos cercarem a cidade até que acabe toda a comida. Então, os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absoluto desespero. Então, Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens. E lhes dirá, assim diz o Senhor. E quando Deus fala, está falado. Como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofete. Até que não haja mais espaço. Assim farei a este lugar e ao seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas as casas em que vocês queimaram incenso nos terraços para adorar as estrelas e apresentarem ofertas derramadas para seus ídolos. Então, Jeremias voltou de Tofete, onde havia anunciado esta mensagem. E parou diante do templo do Senhor. Ali disse ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Trarei calamidade sobre essa cidade e sobre os povoados conforme prometi. Pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Capítulo 20 Passur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim no templo do Senhor. No dia seguinte, Passur o soltou e Jeremias disse, Passur, o Senhor mudou seu nome. De agora em diante, você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor, enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos. E você verá, quando forem mortos pelas espadas do inimigo, entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, e os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém na mão de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Passur, e todos em sua casa, serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você profetizou mentiras. Meu Deus! Versículo 7, Jeremias vai se queixar a Deus, olha só. Ó Senhor, Tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais fortes que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca, é para gritar, violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em Seu nome, Sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível! Seramaias, Kulekanasaya, Domahashi. Aleluia! Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e ameaçam-me. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos, íntimos, me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar, fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, Tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em Tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois Ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. E, no entanto, amaldiçoa o dia em que eu nasci. Ninguém celebra o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito mensageiro que disse a meu pai, tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. O profeta está bem desanimado aqui, né? Ele só profetiza aquilo que Deus vai fazer ao povo e ninguém dá ouvidos a ele. Até parecem os dias de hoje. Meu Deus! Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe e seu corpo tivesse sido minha sepultura? Por que eu nasci? Toda minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha? Ai, meu Deus! Judá não escapará da Babilônia. O Senhor... E Deus não está nem aí com Jeremias. Jeremias, fala mais uma mensagem. Vai lá, ó. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, para falarem como profeta. Suplicaram a Jeremias, consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu, Voltem ao rei Zedequias e digam-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios, que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira, e eu lutarei desta forma contra vocês. Sim, vocês me deixaram furiosos. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, Entragarei o rei Zedequias e seus servos e todos os habitantes desta cidade, que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor, Escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos habitantes babilônios, viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto abaixo. Meu Deus! Julgamento dos reis de Judá, versículo 11. Digam à família real de Judá, ouçam esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor à dinastia de Davi. A cada manhã, façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressões. Do contrário, minha ira arderá como fogo, que ninguém é capaz de apagar por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra seus habitantes, habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz, estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. mensagem para os reis da Babilônia, capítulo 22. O Senhor disse, vá e fale, ou mensagem para os reis de Judá, melhor dizendo, capítulo 22. O Senhor me disse, vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe, ouça essa mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi, que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O Senhor passará pelas portas do palácio, em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Ou melhor, o rei passará pelas portas do palácio, em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas, se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que seu palácio se tornará um monte de escombros. E assim aconteceu. Versículo 6, Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá. Eu o amo tanto, quanto a fértil floresta de Gileade, e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto, e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores, que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro, e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade, e dirão umas às outras, por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será, por que quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Presta atenção você que está me ouvindo aí. Quando você vai a Jerusalém, você vê esses escombros. Veja como Deus, Ele cumpre a sua palavra em detalhes. Há escombros lá em Jerusalém, dos palácios de Davi, e dos que vieram na sequência. Até mesmo do templo, a única coisa que restou, é o tal do muro das lamentações. Só aquele pedacinho. O resto foi tudo destruído. Impressionante, né? Vamos continuar e finalizar a leitura de hoje? Versículo 10. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, rei Josias, que foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante, e nunca mais verá sua terra natal. Mensagem a respeito de Jeoaquim. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente de seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz, Construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Refitirei tudo com painéis de cedro, e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai também tinha muita comida e bebida. Josias, seu pai também tinha muita comida e bebida. Mas em tudo que fazia, era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado, e os ajudou. E tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Versículo 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele nem clamará. Que tristeza, meu irmão! Que tristeza, minha irmã! Seus súditos não lamentarão por ele nem clamarão. Que tristeza! Nosso Senhor, o rei morreu. Que tristeza! Sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. E assim aconteceu. Chore por seus aliados no Líbano. Grite por eles em Bazã. Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja! Foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero. Mas você respondeu. Recuso-me a ouvir. Sempre foi assim desde a juventude. Nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos seus amigos serão levados para o exílio. Então certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira, de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, com as dores da mulher em trabalho de parto. Mensagem para Joaquim. Não Jeoaquim. Agora é Joaquim. Tão certo como vive o Senhor. Diz o Senhor. Eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei àqueles que procuram matá-los, àqueles que você tanto teme. Quem? O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército. Expulsarei você e sua mãe desta terra. E vocês morrerão em nação estrangeira. E não mais em sua terra natal. Jamais voltarão a esta terra pela qual anseiam. Por que esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado, jogado fora? Por que ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira? Oh, terra, terra, terra de Judá, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor. Registrem, Joaquim, como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filho que o sucedam no trono de Davi, para reinar em Judá. Misericórdia. Esta é a palavra do Senhor, meu povo. Aliem-se, coloquem-se, andem no caminho do Senhor, pois a graça está sobre nós. Mas, ignorar a graça ao ficar pecando e ao ficar andando por caminhos esquisitos, é ignorar a mão poderosa de Deus. E se assim nós fizermos, nós teremos a costa de Deus para nós, não as mãos de Deus nos apoiando. E isso seria derrota total. Aliem-se ao Senhor, volte-se para o Senhor e Ele voltará para você. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.